Nessa aula, vamos ver como multiplica duas frações e como utilizar a técnica do cancelamento para encontrar o resultado já na forma simplificada. Multiplicar duas frações é muito simples. Basta você multiplicar numerador por numerador e denominador por denominador. Eu considero a operação mais simples envolvendo frações. Então, aqui nós temos 2 vezes 7, 14. Aqui embaixo, 3 vezes 5 é igual a 15. Pronto, encontrei o resultado da multiplicação entre frações. Veja que esse resultado já está na forma simplificada. Não dá para dividir por nenhum divisor comum aqui. Então, fica dessa maneira mesmo. Agora, observe comigo esse exemplo. Aqui eu tenho uma multiplicação entre três frações. Vamos proceder da mesma forma. 5 vezes 2 dá 10, vezes 1 é igual a 10. Os denominadores, 7 vezes 3 é 21. 21 vezes 5, 105. Pronto. Agora, perceba que não está na forma simplificada porque o 10 e o 105 são divisíveis por 5. Então, nós vamos dividir por 5 para encontrar a forma irredutível ou simplificada. 10 dividido por 5 é igual a 2. 105 dividido por 5 é igual a 21. E aqui nós encontramos o resultado final. Agora, preste atenção na dica que eu vou dar para vocês. Se a gente utiliza uma técnica chamada técnica do cancelamento, eu já consigo multiplicar caindo direto aqui na forma simplificada. A técnica funciona da seguinte forma. Toda vez que você tiver um número aqui no numerador que é igual a um número que está no denominador, não importa a ordem, você pode cancelar esse número aqui no numerador com o número igual do denominador. Como eu tenho 5 aqui e tenho 5 aqui embaixo, cancela os dois e agora você multiplica somente aqueles números que sobraram. 2 vezes 1 é igual a 2. 7 vezes 3 é igual a 21. Perceba que eu já caí direto na solução na forma simplificada. Olha só como esses outros exemplos vão ficar muito mais simples utilizando a técnica do cancelamento. Aqui eu tenho uma multiplicação entre várias frações. Vou usar a técnica. Então, perceba que em cima tem números que são iguais a números de baixo. Vamos cancelar. Sempre esse cancelamento é feito aos pares. Então, se eu pego o número 3 aqui, eu preciso encontrar um 3 aqui embaixo para cancelar. Aqui em cima eu também tenho o número 5. Embaixo eu tenho 5. cancelei. 7 dá para cancelar com 7. E o 2 dá para cancelar com o número 2. Pronto. Não tem mais nada para cancelar. Agora eu multiplico somente aqueles números que sobraram. Aqui em cima eu só tenho o número 1. Então, vou deixar o número 1. Aqui embaixo eu só tenho o número 2. Só tenho o número 2. Resultado final, 1 sobre 2. Muito mais simples do que multiplicar tudo e depois simplificar. Concordam? Agora, eu vou te mostrar uma outra situação onde a gente pode também usar a técnica do cancelamento. Neste caso, você observa que não existem numeradores iguais a denominadores. Porém, existem números aqui no numerador e no denominador que podem ser simplificados. Por exemplo, o 16 e o número 8 ou o 16 e o 2, você pode simplificar. Obviamente, eu vou escolher os números maiores. Vou pegar o 16 e o 8. Simplificando o 16 e o 8 simultaneamente por 8, olha o que acontece. Divido por 8, divido por 8. Aqui eu passo a ter o número 2 e aqui eu passo a ter o número 1. 5 e 10 também é possível simplificar por 5. Então, eu vou simplificar por 5 os dois. Observe que a simplificação tem que ser feita pelo mesmo número. 5 dividido por 5 aqui é igual a 1 e 10 dividido por 5 é igual a 2. Agora, sobraram aqui o número 9 e tem o 3. 9 e 3 podem ser simplificados por 3. Vou simplificar por 3. Aqui ficou 1 e aqui ficou 3. Sobrou somente o número 2. Esse número 2, se você quiser simplificar, também é possível. Por quê? Aqui em cima eu tenho 2 aqui, tenho 2 aqui e embaixo eu tenho 2. Então, escolha apenas um 2 aqui em cima para simplificar com esse. Esse 2 eu posso cancelar com esse, tudo bem? Ou com esse outro. Um dos dois. No caso, eu escolhi este 2 aqui. Agora que eu já simplifiquei tudo, é só efetuar a multiplicação. 2, esse aqui já foi cancelado, então 2 vezes 1 vezes 3. 2 vezes 1 dá 2, vezes 3 é igual a 6. Embaixo, 1 vezes 1, vezes 1. Aqui foi cancelado, então é 1 também, então ficou tudo 1. 6 sobre 1 é a mesma coisa que 6. Ok? Então, observe que neste exemplo, por mais que não tenham números iguais, é possível simplificar antes de efetuar a multiplicação. Eu acho que fica muito mais simples do que multiplicar tudo para depois simplificar. Quando você multiplica tudo, você encontra números muito grandes e às vezes dá um trabalho maior para efetuar a multiplicação. Gostou da aula? Já dá um like aí, que ajuda bastante. Compartilhe esse conhecimento com seus amigos, se inscreva no canal, ative o sininho também e coloque nos comentários o que você achou da aula e sugestões para os próximos vídeos. Até mais! Um abraço! E aí E aí E aí E aí